Música Fala galera, beleza? Eu me chamo Henrique E eu me chamo Suelen E nós dois estamos viajando com essa Kombi chamada Tibúrcia Aqui pela América do Sul E no momento estamos aqui em Alcalafate, na Argentina E nesse vídeo a gente vai estar trazendo para vocês Os melhores lugares para você conhecer no Uruguai Do nosso ponto de vista E roda a vinheta, partiu para o vídeo Bora! Uruguai pessoal, foi um país que a gente realmente não tinha muita noção De como ia ser a nossa experiência No fim das contas a gente acabou viajando com essa Kombi por lá Durante mais ou menos 30 dias, né? 30 dias! E quando a gente ingressou no Uruguai nós não tínhamos expectativas nenhuma A única coisa que a gente sabia do Uruguai é que era um país mais caro As cidades que a gente acabou selecionando estão no litoral, na costa do Uruguai Porque foi a região que a gente acabou passando Punta del Diablo, se você nunca ouviu falar Ela é uma cidade onde ela tem uma arquitetura realmente diferenciada, única E Punta del Diablo tem a história que ela era uma cidade de pescadores Onde tem até a praia dos pescadores, né amor? Exatamente! Onde a gente teve a experiência de na hora que a gente estava passando por essa praia O pessoal estava tirando o barco do mar cheio de peixes Então a gente acabou vendo e foi muito legal O impressionante é que é bem pertinho do Brasil É muito próximo Mas já muda completamente a cultura do pessoal e a forma Meu, foi uma cidade assim que a gente não imaginava ter o choque cultural E se impressionar tanto por ser tão pertinho do Brasil Se você já passou por Guarda do Embaú alguma vez ou conhece Você vai perceber que o Punta del Diablo é muito parecido Nós gostamos desse estilo meio hippie, meio rústico, meio roots Que a gente chama Estilo praiano Estilo praiano, bem isso A gente adorou e foi uma experiência muito legal Com certeza a Punta del Diablo a gente quer voltar pra lá um dia O próximo local que indicamos muito é Cabo Polônio Foi um local que nos surpreendeu Tanto com as belezas naturais Quanto ali pelo pessoal que estava em si E se você for por Uruguai A gente fala pra você não deixar de passar em Cabo Polônio Cabo Polônio o pessoal geralmente é um dos marcos Que todo mundo vai pra lá acabar passando Tanto que se você quiser chegar lá É só indo com o carro 4x4 E tem um caminhão também que leva os turistas Ou pode chegar a pé que foi o nosso caso Isso, a gente queria economizar o dinheirinho Então a gente acabou indo caminhando pra ter uma nova experiência E a gente foi caminhando pelas dunas Foi uma experiência bem cansativa Mas pro pessoal que já está acostumado a caminhar E quiser fazer é uma experiência Que a gente vai levar pra sempre E foi muito legal E a gente recomenda até pra levar as crianças Porque tem lobos marinhos A água é bem clarinha e tudo mais Além de lá não ter rede elétrica Isso é uma coisa que chama muita atenção Porque a noite é só com as luzes de velas e tudo mais E aí você consegue ter um contato a mais com a natureza E ver mais as estrelas E pra vocês entenderem esse povoado de Cabo Polônio Os moradores que moram lá fixos mesmo são poucos E muitos deles trabalham então com a pescaria, artesania Ou até mesmo são funcionários do farol que tem lá Ou trabalham com o turismo Porque lá é bem conhecido pelos hostels e hotéis e tudo mais E também é uma cidade que não é muito longe do Brasil Então dá até pra você chegar de carro Saindo do Brasil de carro e indo até lá O legal do Uruguai é que ele é um país pequeno E pra vocês terem uma ideia de semelhança Ele é muito semelhante com o estado do Rio Grande do Sul em tamanho Tu percorre muito rápido o Uruguai Na hora que você for visitar, como a gente comentou Em um mês a gente visitou grande parte do litoral Aproveitando bastante todas as cidades Então é um país realmente Ele tem uma extensão territorial menor Essa próxima cidade é La Paloma A gente nunca tinha escutado sobre ela E a gente se surpreendeu Porque não é uma cidade muito conhecida realmente Mas nós gostamos muito da praia dela E do estilo da cidade La Paloma é uma cidade que é conhecida pelas suas praias mesmo Ela tem umas praias realmente espetaculares Eles brincam que tem praia pra todos os gostos Então tem locais que o mar é mais calmo Tem lugar que é uma baía E tem praias também pro pessoal surfar Inclusive La Paloma é muito conhecida também pelo surf Então o pessoal que gosta de surfar foi o meu caso Mas eu não surfei em La Paloma Porque... Aquele dia não tinha onda Não tinha onda aquele dia E também vocês sabem que eu só brinco realmente de surfar Mas a gente ficou em dois locais lá Que foi um lugar que tinha muita árvore E a gente andou de slackline E em outro lugar a gente ficou no estacionamento de um porto Que tinha muito motorhome E a gente... Foi uma experiência bem legal Com uma estrutura bem boa É, lembrando que as viagens que a gente tá comentando com vocês Foi com a nossa Kombi, né? Se você for ficar em um hotel Com certeza a experiência vai ser bem diferente Inclusive na próxima cidade que a gente vai contar pra vocês Que é Punta The West Mas às vezes se você tá planejando uma viagem Passar pela costa do Uruguai inteira Se prepara só pra dar uma passadinha lá E olhar porque as praias são bem bonitas São muito bonitas, vale a pena E partindo pra próxima Que não sei se pra mim Eu acho que foi a minha preferida do Uruguai A gente já tinha visto algumas coisas sobre a cidade Mas não imaginávamos que a gente ia gostar tanto Meus pais já tinham ido pra Punta The West Mas eu não sabia exatamente o que esperar de lá A única coisa que a gente sabia da cidade É que tem os meus dedos Que é uma escultura que é os dedos E aí o pessoal geralmente tira a foto com a mão inteira Bem legal Tem em vários lugares do mundo essa escultura A obra de arte não foi a coisa que mais se destacou na cidade pra nós Realmente foi a experiência do lugar De ser uma cidade Ela é uma cidade cara pra vocês entenderem Ela é uma cidade que geralmente o pessoal vai pra ir nos cassinos Pra ir nas praias E pra ir em restaurantes bons E coisas do tipo Mas como a gente sabia que era mais cara A gente passou no mercado em outra cidade Porque a gente viaja de motorhome Ah, verdade, isso é importante Então a gente passou em outra cidade E compramos tudo do mercado Então lá a gente acabou não gastando muito Inclusive a gente foi no cassino E conseguiu ganhar dinheiro pra ir no McDonald's É verdade A gente foi Acabamos gastando depois comendo McDonald's E não se arrependemos Foi, tava bem bom Mas o que nos chamou a atenção Foi a questão da cidade ser grande Mas a gente se sentiu seguro E organizada E organizada As ruas eram largas e tudo mais Mas o porto nos chamou muito a atenção O porto é muito lindo É surreal aquele lugar E também a gente comentou com vocês Que ela é uma cidade muito cara Nós não gastamos Porque a gente foi em supermercados anteriores Nessa cidade E também porque a gente não ficou em hotéis A gente acabou sempre ficando na rua Em estacionamentos Então não tivemos gasto Mas se você for pra Punta del Oeste Pra ficar em hotéis Eu recomendo você guardar um pouquinho de dinheiro Ou ir preparado pra gastar um pouquinho mais Que é uma cidade realmente muito cara E partindo pra próxima cidade Que é uma cidade grande Muito grande Porém Ela é muito grande Porém Ela tem uma parte histórica muito legal Pra quem gosta de saber sobre a história e tudo mais A gente recomenda Que é Montevidéu Montevidéu foi uma cidade Que a gente não teve uma experiência muito boa Onde a gente acabou sendo roubado Dentro da casa de um rapaz Que a gente tava ficando brasileiro E roubaram nossos baldes E roubaram também a nossa toalha Mas tava tudo fechado e tudo mais Foi uma experiência que nos marcou Que não foi tão boa Talvez a gente não tenha gostado Tanto da cidade por conta disso Mas é bom dizer que a gente ficou Num bairro mais retirado A gente teve experiência de amigos Que adoraram Montevidéu E também a gente Assim como a gente teve essa experiência ruim A gente teve uma experiência muito boa lá Que nós fomos vender coisas no centro A gente começou a vender fotografia no centro Junto com um amigo nosso Ah, lembrando de uma coisa Sem contar que Montevidéu é conhecido Pelo pôr do sol mais bonito do Uruguai Ah, é muito lindo Ah, isso é verdade Isso vale muito a pena em Montevidéu Na Rambla Na Rambla, verdade É, basicamente é a beira da Não é uma beira, né? Mas é É tipo a costa da cidade Onde o pessoal vai E se vocês perguntarem Todo mundo vai pra lá Porque o pessoal gosta bastante De tomar mate Ir lá com os amigos E ficar vendo o pôr do sol E a gente viu esse pôr do sol E realmente foi muito incrível É... Mas a gente teve esse problema De segurança na cidade Mas isso foi o nosso caso Então com você pode ser totalmente diferente E com certeza vale muito a pena passar A próxima e última cidade Que a gente recomenda muito no Uruguai É Colônia do Sacramento Isso Colônia do Sacramento, pessoal É muito legal vocês visitarem Até mesmo se vocês forem pra Buenos Aires Porque tem uma balsa Que você pode acabar pegando Ou em Sacramento Ou até mesmo Você pode pegar em Buenos Aires Que você pode atravessar De um país pro outro E acaba sendo muito legal Porque a Colônia do Sacramento Ela é uma cidade muito turística Mas que tem uma Uma preservação histórica Realmente incrível Além de ser um lugar pequeno Você consegue visitar tudo Em um dia só Então você pode tranquilamente Ir pra Buenos Aires Depois e tudo mais Porque aí você consegue Ter essa experiência Em Colônia do Sacramento Que vale muito a pena A gente ir lá comer o chivito Verdade A gente experimentou o chivito Primeira vez que a gente comeu o chivito Uma comida típica do Uruguai Exatamente E também o pôr do sol lá Tem um lugar lá Que o pessoal tudo vai Pra tomar mate Que é muito legal Sentar e ver o pôr do sol Que é memorável Foi incrível A gente gostou muito Além disso Colônia do Sacramento A gente percebeu Que os museus Não são caros Tanto que a gente acabou Pegando um ticket Que a gente fez um vídeo Todos esses locais Que a gente está falando Vocês estão vendo As cenas aparecendo E se vocês quiserem ver Esses vídeos É só ir no nosso canal Ou clicar no card Em cima Pra vocês darem uma olhada Mas colônia do Sacramento É muito legal Que a gente acabou pegando Um ticket Que era A gente tinha ingresso Pra todos os museus Quase todos na realidade Alguns são separados Mas aí conseguia conhecer tudo Por um valor bem tranquilo E a gente fazia tudo a pé A gente foi fazendo E pesquisando sobre os lugares Não precisamos pegar um guia A gente não precisou pegar um guia Mas pra saber mais profundamente Sobre a história E tudo mais detalhadamente Aí compensa pegar um guia Que daí ele vai contando Conforme ir passando nos locais E é isso aí galera Além disso A gente gostaria de falar pra vocês Que o Uruguai Realmente é um país mais caro Em comparação com o Brasil E em comparação com a Argentina A gasolina lá Se você for de carro Tem que se preparar Por um dinheirinho a mais Porque a gente pagou 6 reais o litro 6 reais o litro da gasolina Acho que foi 6,50 Alguma coisa assim Tá bem cara Mas como a extensão territorial Do Uruguai Não é tão grande A gente não gastou muito Em gasolina É a gente abasteceu Poucas vezes E a comida é mais caro O pão ele é mais caro Qualquer comida que você for comprar É muito caro realmente Em comparação com outros países Assim como o Chile Costuma ser mais caro Que o Brasil e a Argentina Mas não se deixem levar por isso Acho que é muito interessante Vocês irem até o Uruguai Como a gente comentou no começo Era um país que a gente Não tinha muita expectativa E quando a gente chegou lá É meu A gente ficou realmente encantado O povo é incrível né E por a gente sempre escutar Que era um país muito caro A gente já foi Com uma expectativa Não tão boa Então por isso que a gente Quer passar isso pra vocês Porque é mais caro É Mas o lugar é incrível E vale a pena E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse tipo de vídeo A gente nunca tinha feito Falando um pouco sobre O roteiro que a gente está passando né Mas falando um pouco sobre a experiência Que a gente teve O que a gente achou E passando pra vocês Que querem viajar Pra esses locais também Inclusive galera A gente sempre está compartilhando Se você quer ir de paraquedas Nesse canal A gente sempre brinca com isso A gente sempre compartilha A nossa vida E nossas experiências No lugar Então maratona Todo canal aí Que está bem legal A gente saiu em janeiro De 2020 E já estamos Seis meses na estrada É bastante tempo Porém agora estamos na Argentina Cumprindo quarentena Tudo certinho Acompanhe os vídeos Que vocês vão se atualizar Em tudo isso E se gostaram desse modelo de vídeo Que é mais uma conversa Onde a gente explica Dá dicas E fala sobre algumas coisas E não necessariamente um vlog Que a gente costuma fazer Diz aí nos comentários Comenta aí pra gente E também como a gente Não é o dono da razão E tudo mais E pra fechar esse vídeo Com chave de ouro Comenta aí embaixo Se a gente errou alguma informação Se equivocou com alguma coisa Ou querem complementar Como a Suelen falou Pra que a gente saiba também E também tá certinho aí Nos comentários E é isso aí então Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha curtido Um forte abraço Até a próxima Eu fui Fui Vamos Valeu gente E também vale o like galera Porque tá muito frio hoje Tá menos dois E a gente aqui fora gravando É nóis gente Até mais Tchau 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 Tchau